Das pessoas que desembarcam na rodoviária de Maringá. A rodoviária está fechada para ônibus, para linhas regionais, interestaduais, intermunicipais, enfim. Mas o pessoal da região metropolitana que para na rodoviária, que desce ali, está descendo do lado de fora. E está achando que o lugar lá está bastante inseguro. Com essas medidas de isolamento social, foi preciso tomar essa providência. Agora, aos poucos, as coisas estão voltando ao normal. A Línea Ribeiro foi conferir como é que vai ser o funcionamento. Roda aí. O movimento de gente chegando e partindo era imenso. O fluxo de pessoas, principalmente aos finais de semana e feriados, era marcado por abraços de saudade ou despedidas, com sentimento de até logo. Há 22 anos funcionando, o local nunca precisou parar totalmente. Mas com a pandemia de covid-19, a rodoviária de Maringá fechou, respeitando um dos primeiros decretos da prefeitura. Agora, para segurar os números de infectados, a rodoviária está retomando as atividades parcialmente. A partir de agora, as viagens dentro do estado do Paraná voltam a ser permitidas. As pessoas podem voltar a embarcar, desembarcar aqui na rodoviária de Maringá. Outros destinos fora do Paraná ainda não estão autorizados. E isso não tem nem previsão para acontecer. Os ônibus de outros estados estão sendo estudados, estão sendo conversados. Ontem mesmo tivemos reunião com as agências de passagem. E junto também, é claro, com o setor de saúde e o prefeito, para se tomar a decisão da melhor maneira. Porque nós precisamos atender os passageiros, precisamos atender a população. Tanto no transporte, mas também tem que se ter aquele cuidado. Os guichês das empresas que fazem as viagens dentro do estado vão voltar a atender, com todos os cuidados e recomendações de higiene. Em vários lugares pela rodoviária, é possível encontrar o álcool em gel. Não se sabe ainda como serão organizadas as pessoas dentro dos ônibus que fazem linhas mais distantes. A expectativa é que o movimento comece a voltar ao normal. Acreditamos que vai ser, assim, lento essa recuperação do movimento na rodoviária, porque as pessoas ainda estão um pouco receosas, né? O comércio também, ele está voltando aos poucos. Então, conforme vai aumentando o movimento, acreditamos que aqui no Terminal Rodoviário também aumenta o movimento. A Lívia Ribeiro trouxe para nós uma informação em primeira mão. Ninguém havia divulgado isso, nós soubemos agora há pouco, corremos lá para a rodoviária, porque tínhamos que dar essa notícia, tínhamos que dar essa informação em primeira mão. A abertura dos guichês para ônibus que fazem as linhas intermunicipais vai passar a atender agora na rodoviária de Marigal. Já as linhas interestaduais, essas ainda não há uma definição. Eu não sei porquê, mas Santa Catarina, por exemplo, ontem, já decretou abertura total, inclusive de shopping center, as praias mais badaladas de Santa Catarina já estão liberadas para o povo. É, Itapema, Bombinhas e outras cidades aí balneárias de Santa Catarina já liberaram. Restaurantes, lanchonetes, show ao vivo, shopping center e as praias.